Olá, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula 73 de Matemática e vamos continuar falando sobre o Sistema Monetário. Quem lembra o que é Sistema Monetário mesmo? Isso! É o nosso dinheiro! O nosso dinheiro é o real! E ele tem este símbolo daqui, ok? Só que agora nós vamos abrir na página 104 e vamos ver as moedas que existem. Eu quero que vocês peguem o encarte das moedas que eu já pedi para vocês, já mostrei onde está. E nós vamos precisar de um adesivo de cada moeda. Primeiro, né? Para fazer o número 2. Destaque uma moeda de cada valor, adesivos, e colhe em ordem crescente de valor. Primeiro ano, observa a folha onde tem a moeda. Qual delas tem o menor valor? Vamos ver quem vai acertar. Acertou quem falou 5. A primeira moeda que você vai colar é a de 5 centavos, ok? Tirando a de 5 centavos. Agora, qual é? Qual a que vem agora? Isso! É de 10 centavos. Você cola no segundo retângulo, tá? Aqui, ó. Uma em cada espaço. Depois da de 10 centavos, qual é a próxima que existe? A de 25 centavos. Repare que também não existem moedas de todos os valores, não é mesmo? São só alguns valores. E depois, a outra moeda, a próxima. Achou qual é a próxima? De 50 centavos. Vamos reparar que todas essas moedas daqui, ó. 5 de 10 e 25 de 50, elas valem menos do que 1 real. E, por último, existe a moeda de 1 real, que é a última. Eu tive que colocar aqui embaixo, mas é a última daqui, ok? Então, vocês vão colar essas moedinhas aí. Tem o exercício número 3. Olhem bem. O palhaço do circo, o Rick Rock, está anunciando que fará você rir muito. Vou fazer você rir muito. Compre já o seu ingresso. E aqui está o valor do ingresso. Quero ver. Qual é o valor do ingresso? Isso, 10 reais. Lembra que a tia Mônica falou que o que vem antes da vírgula é o valor de reais. Então, 10 reais. Como depois da vírgula só tem o zero, zero, não tem centavo nenhum, ok? Esses valores aqui de centavos, quando estiver escrito em algum preço de alguma coisa, algum valor, nós vamos ver que eles vão aparecer depois da vírgula. Agora, vamos ver aqui. O valor do ingresso é 10 reais. Vocês podem colocar desse jeito aqui. Você acabou de ganhar algumas moedas e cédulas. Selecione a que representa o valor total do ingresso e cole a seguir. Primeiro ano. Vocês têm várias cédulas e várias moedinhas com vocês. No retângulo, lá de baixo, vocês vão fazer uma maneira de você ter 10 reais. Como que a gente pode representar 10 reais? Vamos pensar. Você só cola uma. Mas, vamos ver algumas maneiras. Existe a cédula de 10 reais, não é mesmo? Essa é uma maneira, é mais simples. O que mais que a gente pode fazer? Pode ser duas notas. Quanto é 5 mais 5? 10. Também pode ser assim. Duas cédulas de 5 reais. E agora? E se eu quiser usar alguma moeda? Como é que eu faço? Eu posso colocar 5 moedas de 1 real e uma nota de 5. Também pode ser assim. E existem outras maneiras de a gente ter esse valor. Tá bom? Seria interessante vocês brincarem com essas cédulas, com a mamãe e com o papai. Brincar com as moedas, de trocar valores, de descobrir valores. Ok? Quanto mais brincar, quanto mais brincarem, mais espertos vocês vão ficar. Tá bom? Beijinho!